O Estação Mulher hoje vai conversar com a advogada Hannah Crispin e nós vamos conversar sobre essa questão de benefícios públicos, chamada em inglês Public Charge, que foi anunciada essa semana pelo governo do presidente Trump e que muda, que expande, que muda a definição do que é a pessoa ficar dependente do governo federal. Tudo bem, Hannah? Tudo bom, Heloísa, e você? Graças a Deus, tudo bem. Tirando as notícias que às vezes não são muito boas. Então, Hannah, está todo mundo bem confuso com essa questão, primeiro porque muitas pessoas na nossa comunidade não entendem bem o que é Public Charge. O que é Public Charge? Primeiro que Public Charge, eu acho que se a gente for traduzir para o português, seria algo, por exemplo, uma pessoa que pode ser um encargo para o governo, ou que possa ser um fardo, ou que esteja dependente do governo. Eu acho que vale a pena. Lei nova, o que aconteceu, o que o governo anunciou é que eles estão agora especificando e esclarecendo o que eles vão considerar como as pessoas que podem se tornar, o que já são, o que eles acham que no futuro podem se tornar um encargo, ou se dependerem do governo para poder viverem aqui. Então, o que é, o que a lei diz hoje, quais são os benefícios hoje que podem implicar em você não receber o seu Green Card, não poder ajustar o seu status imigratório? De maneira geral, Heloísa, uma pessoa que ainda não tem status nos Estados Unidos, ou que não é residente nos Estados Unidos, não tem direito a receber uma série de benefícios. eu acho que vale a pena lembrar que a grande maioria dos benefícios que são dados pelo governo, eles são designados para aquelas pessoas que vivem aqui. E quando a gente, de forma geral, imagina que a pessoa, a gente fala que a pessoa vive aqui, assume que a pessoa vive aqui legalmente. Nós vivemos num estado aqui em Massachusetts, aonde é um estado que a gente pode considerar como sendo muito generoso no sentido de conceder benefícios, porque, por exemplo, você vai matricular uma criança na escola, eles não pedem comprovante de que a pessoa está em status legal, existe, existe, por exemplo, o Free Care, que pode dar a cobertura de assistência médica para as pessoas, dependendo dos serviços, independente da situação imigratória. Então, o que a imigração avisou que vai fazer a partir de 15 de outubro, é que eles vão ser muito mais rigorosos no sentido de determinar o que pode ser considerado para negar uma aplicação de um processo de green card, baseado na determinação que vai ser feita por um oficial de imigração, se ele achar que na totalidade das circunstâncias, quer dizer, levantou-se da situação daquela pessoa, ele acha que aquela pessoa vai depender do governo. Então, a coisa está muito abstrata, está muito vaga a todo mundo. Certo. Bom, no caso de escola, por exemplo, a lei, existe uma lei federal que diz que escola não pode pedir documento, não pode negar matrícula de criança baseada em status imigratório. Sim, mas nós já tivemos aquilo, eu lembro disso, por exemplo, a gente tinha cidades aqui em Massachusetts que pediam para ver o estado. Sim, 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 é verdade. Então, eu estou só falando que... Que pode acontecer, a pessoa tem que estar informada dos seus direitos ou dos seus deveres, né? Exatamente, exatamente. Agora, o que é bom lembrar é que, por exemplo, obviamente, escola nunca seria nada que seria problemático para uma futura legalização, como alguns específicos, como o wiki, 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 né, que as pessoas... As pessoas pedem bastante wiki, é verdade. Merenda escolar também não. Merenda escolar também não teria nenhum problema. Uma coisa que vale a pena lembrar também, isso não se aplica ou não vai se aplicar para as pessoas que estão se legalizando como beneficiárias, como vítimas de violência doméstica, como pessoas que estão se legalizando como vítimas de certos tipos de crime. Isso não se aplicará para quem é, quem recebeu asilo nos Estados Unidos. Então, existem muitas exceções de que para quem que essa, digamos, essa expansão, digamos assim, de quem pode ser considerado dependente do governo ou de que poderá depender do governo. Eu, na minha opinião, o que eu acho mais alarmante disso é a autoridade que está sendo concedida para um oficial de imigração, para ele, vai ter o direito de fazer essa determinação. E eles poderão levar em consideração também a situação financeira da pessoa que está se legalizando, o nível, o grau de escolaridade daquela pessoa, a idade daquela pessoa, a situação, o estado de saúde. Então, isso é... E até o nível de inglês, né? Com certeza, com certeza. Então, aquela pessoa fala inglês, vai poder aprender inglês, vai conseguir achar trabalho, vai chegar nos Estados Unidos. E isso se aplica, outra vez, o que eu acho mais complicado é que são aquelas pessoas que estão aplicando para receberem o visto nos consulados americanos no exterior, né? Então, você imagina, você já é cidadão americano, você aplica para o seu pai ou para a sua mãe e eles vão numa entrevista no consulado e aí se o oficial lá, consulado, consulado determina essas pessoas, vão chegar lá e não vão trabalhar porque não sabem inglês e possivelmente vai ser difícil para elas aprender inglês e não tem nenhum diploma, não tem muita escolaridade. Isso vai depender, esse pessoal vai acabar dependendo do governo. E a partir do 15 de outubro, um oficial de imigração vai ter o direito de fazer isso. Isso é que é muito complicado. E isso afeta, que tipo de processo afeta? Todos os tipos de pessoas que estarão aplicando para receber o Green Card, sendo dentro dos Estados Unidos ou aquelas que estão fora dos Estados Unidos e estão indo para as entrevistas nos consulados americanos. Tá? Tá. O que as pessoas perguntam muito, por exemplo, se eu tenho um processo agora de Green Card e o processo está caminhando muito devagar, então provavelmente eu só vou ser chamada depois do dia 15 de outubro. Eu não posso aplicar agora para a Section 8? Posso? Não deveria. Seria melhor não aplicar. Mas eu poderia, em princípio, estar morando numa casa da Section 8? Presta atenção. Os processos que já estão pendendo, se forem já pedidos de Green Card, todos os processos que forem dado entrada até antes de 15 de outubro, por lei, os oficiais terão que aplicar a forma antiga. Agora, todos os processos que forem feitos a partir de 15 de outubro, eles terão que olhar da forma nova dessa expansão do que é uma pessoa que vai ser considerada um cargo público. Então, quem já tem um caso pendendo, isto não entraria em vigor, não seria para o caso dela. Agora, gente, as pessoas estão criando muita confusão. Eu posso receber ajuda do governo para morar, o subsídio? A primeira coisa que quem está aqui e não tem status legal, precisa ver direitinho, é se ela está recebendo um benefício que é oferecido para qualquer pessoa, independente da situação imigratória dela. porque eu vejo, por exemplo, muitos casos de pessoas que acabam aplicando ou recebendo benefícios, preenchendo, por falta de informação também, na grande maioria das vezes, né? Preenchendo documento e colocando nos documentos, eu sou cidadã americana, ou eu tenho Green Card, quando aquela pessoa não tem. É verdade. E depois ela faz um processo de legalização e quando ela admite que ela está recebendo algum benefício, muitas vezes o oficial de imigração pede para ver os documentos. E aí ele tem acesso à informação de que ela literalmente colocou uma informação. Ele tem acesso aos documentos e vai ver que ele colocou, a pessoa colocou uma informação errada, falando que ela tinha um status que, na realidade, ela não tem. Qual que é o problema disso? A pessoa cometeu fraude. Isso é grave no caso da imigração, né? Isso é gravíssimo. Isso realmente é uma coisa muito séria. Então, o que você acha mais importante? Quer dizer, as pessoas que estão receiosas, elas devem se desligar já de algum benefício que elas recebem? Não, não devem se desligar, porque principalmente muita gente precisa desses benefícios para literalmente sobreviver. Então, eu acho que o muito importante, inicialmente, é procurar a informação de que se aqueles benefícios que ela está recebendo estarão enquadrados naqueles que poderão prejudicar, no caso, de uma legalização ou de uma futura legalização. Vale a pena lembrar também que a lei também determina que a pessoa, se ela tem... Eles têm lá uma fórmula de calcular de que, por exemplo, se você está recebendo benefício por 12 meses, eles têm lá, se nos últimos, se está recebendo benefício há menos do que 12 meses nos últimos 3 anos, então, isso não vai determinar que você vai depender do governo. Então, a coisa realmente está muito complicada da forma que foi escrita. A gente, nós mesmos, os advogados, nós não estamos conseguindo ainda responder todas as perguntas por falta, realmente, de entendimento ainda de que, na prática, como é que eles vão resolver. O documento que o governo emitiu, eu não sei se você teve uma oportunidade de ver, são mais de 60 páginas. Sim, não, eu não li todo, eu li resumos apenas. Pois é, então, o problema é que a gente lê alguns resumos e nós ficamos com esses buracos. Verdade. É, agora, para não apavorar a comunidade, eu acho importante lembrar o seguinte, se você vai aplicar para um benefício, tenha certeza, certifique-se de que aquilo, você não está falando que você é cidadão ou que você já tem o encargo. Segundo, certifique-se de que aquilo vai, futuramente, no caso de uma legalização, se isso pode ser um fator negativo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter o pedido de green card negado por causa daquilo. E não saia cancelando benefícios se eles realmente são essenciais para a sua sobrevivência. Porque pode ser alguém, hoje em dia, Heloísa, que está recebendo um benefício, que daqui a alguns anos, quando for legalizar, não está nem mais recebendo aquele benefício, pode mostrar que recebeu simplesmente numa época onde houve necessidade. não existe nenhum fator que determine, ok, você está recebendo isso, você, então, não vai poder legalizar. A própria imigração está enfatizando muito de que eles estão usando, o que usarão, o que se chama totalidade das circunstâncias. Eles vão analisar toda a situação da pessoa para determinar se ela está, naquele momento, dependendo do governo, ou se tudo indica que no futuro ela tem grandes chances de depender também. Então, as pessoas que têm processo de green card, ou que vão fazer um processo de green card, elas devem esperar, pelo menos, até o início do mês de outubro para ver o que vai acontecer. Então, se as pessoas já estão com o processo de green card pendendo, eu acho que elas estão recebendo até agora, como essa expansão não entrou em vigor, ela não é retroativa. E como a pessoa já tem o processo de green card pendendo, eles vão aplicar o mesmo sistema que eles aplicam hoje. Mesmo que eu não tenha tido a minha entrevista, ou a decisão final... Mesmo que você não tenha tido a sua entrevista ainda. Porque essa expansão determina que os casos que sejam dados, entradas, até 15 de outubro, eles têm que seguir a forma antiga. Ah, eu pensava que os casos que estavam pendentes, que não foram decididos ainda, eu não tive minha entrevista, o processo está lá. Eu vou mandar para você depois a parte que explica isso. Ótimo. Os casos que foram dados, entradas, até 15 de outubro. Ótimo. E você acha importante que as pessoas que vão entrar no processo, então, que elas procurem um advogado? Porque, geralmente, a pessoa que vai fazer o processo de green card tem um advogado, né? Olha, Eluísa, eu continuo falando o que eu já venho afirmando há muito tempo. Ninguém tem a prevenção de ter advogado. A pessoa tem o direito que ela possa se representar. O que eu acho que é muito importante é a pessoa, pelo menos, consultar com um advogado. Isso é um momento muito importante na vida daquela pessoa, né? Você imagina, você está entrando com seu pedido de green card, você está aplicando para se tornar um residente legal permanente dos Estados Unidos. Então, pelo menos, se você conversar com uma pessoa que tem conhecimento e que tem experiência naquela área, para poder, de repente, te enviar umas bandeiras vermelhas, de dizer assim, claro, eu acho isso. Preto atenção para essa parte do seu caso. Hanna, desculpe, mas a ligação está ruim agora. Eu não sei se é o local onde você está ou... Eu estou no meio... Agora ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Está no outro vídeo? Pode continuar. É que eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas procuram advogado quando a confusão já está criada. E, às vezes, não tem solução. Então, é muito importante, se você não vai contratar um advogado para te representar, pelo menos consulte com um advogado antes de fazer um processo e de enviar os seus documentos. Para ter certeza de que você realmente pode aplicar e que um advogado, um profissional com experiência, poderá chamar a sua atenção ou te alertar para possíveis pontos problemáticos no processo. Certo. Isso é que é fundamental. Essa é uma coisa importante. Mais alguma coisa de migração ou alguma coisa de benefício que a gente não falou e que você acha importante ressaltar? Não, eu acho que, outra vez, ninguém deve sair cancelando benefícios, se aqueles benefícios realmente são importantes e são necessários para a pessoa receber. Eu acho que muita coisa ainda vai ser esclarecida nos próximos meses. O Estado, inclusive o Massachusetts, é um deles, já entraram com ações contra o governo federal, dizendo que isso não pode entrar em vigor, que isso é uma política contrária, porque eles vão olhar benefícios espantuais também. Então, ainda tem muita briga aí pela frente, muita coisa para acontecer. Mas, outra vez, e mais uma vez, informe-se com pessoas que são prevenciadas para passarem orientação correta. Pessoas que são especialistas em migração, o Facebook não é o lugar correto. A gente tem uma coisa que a pessoa constantemente diz, ah, eu vi um ponto no Facebook porque o primo da vizinha do meu amigo falou que era assim. O primo da vizinha do amigo, se ele for advogado de migração, ele tem, eu poderia saber, provavelmente, conhecimento para falar sobre o que, ou dar palpite sobre o que está acontecendo. Mas o importante é você receber informações das fontes corretas. Certo. Então, eu só tenho que agradecer, mais uma vez, a sua presença no Estação Mulher e informações muito importantes. Aqui a gente está sempre aberto para esse tipo de informação para a nossa comunidade. Obrigada, Hanna. Oi, Luísa. Sempre, qualquer hora, é um prazer falar na Estação Mulher e continuaremos a nossa batalha juntos até que a gente esteja, veja o dia da reforma imigratória, com certeza absoluta. Nossa, até bati na madeira aqui, cruzei os dedos todos da mão e do pé. Um ótimo sábado para você. Obrigada, para você também. Tchau. O Estação Mulher agora vai conversar com a Rejane de Muzes, que a Rejane de Muzes é maestra, eu acho que é maestra que se fala no Brasil também, não é, Rejane? Isso, maestra, maestrina, os dois são corretos. Os dois são corretos. Pois é, e a Rejane, inclusive, vai estar com a gente lá no Festival da Independência do Brasil no dia 8, com um grupo de crianças apresentando músicas do Saltem Bancos. É imperdível. Isso mesmo. Mas hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar disso em outro momento. Hoje a gente está aqui para conversar sobre feminismo. Como é, o que é ser feminista? Como é que você está vendo esse movimento feminista desse ano de 2019, de 2018, 2019, em que está havendo essa campanha do Me Too? A gente vê casos tão estarrecedores sendo denunciados, como o caso do Jeffrey Epstein, que acabou de se matar na prisão e que por anos foi acobertado, traficando, abusando de crianças, crianças com 12, 13, 14 anos, são crianças. E essas denúncias todas pipocando, as mulheres falando mais, tendo mais coragem de denunciar. Como é que você, Rejane, você, que é uma feminista, que tem sempre falado e elevado o nome da mulher, o papel da mulher, como que você vê essa questão nesse momento? O que é importante nesse momento para as mulheres perceberem? Olha, eu acho o seguinte, a gente está num momento delicado, mas que tem trazido coisas boas. tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, a gente está num governo que tem características mais conservadoras, vamos dizer assim, de um pensamento mais machista em relação à mulher. E, tentando olhar de uma forma boa, isso faz com que as mulheres estejam se movimentando, se unindo pelos seus direitos. Eu acredito que sim, muita gente, eu acho que os governos não estão necessariamente gerando incompreensões, mas estão legitimando algumas pessoas que não compreendiam esses movimentos e que antes se sentiam intimidados a expor a opinião. Hoje essas pessoas se sentem mais confortáveis em dizer que mulher feminista, por exemplo, é aquela mulher lojenta, feia, que não depila o suvaco, que não consegue homem. A gente ouve muito isso, né? A mulher feminista é aquela que não consegue homem. E o que eu acho que esses governos têm feito é legitimado a esse tipo de pessoas, mas elas já existiam, elas só tinham menos confiança em se mostrar. Penso que algumas pessoas são contra o feminismo porque não fazem ideia do que o feminismo é. Muita gente, eu ouvi no... No outro dia, nessas últimas semanas, eu estava com uma camiseta escrito We should all be feminists. Nós todos deveríamos ser feministas. E uma mulher olhou para mim e falou não, eu sou machista. E ela não faz nem ideia, ela colocou como um contraponto. Ou você é feminista ou você é machista. Sendo que o fato é que não são coisas opostas. não é o machismo uma luta pelos direitos dos homens e o feminismo uma luta pelo direito das mulheres. Apesar da semântica da palavra ser parecida, não é isso. Isso precisa ser esclarecido. me desculpa. O feminismo, sim, é lutar pelos direitos das mulheres para que as mulheres não fiquem num patamar de superioridade. Mas sim que a gente consiga um dia finalmente estar num patamar de igualdade de direitos com os homens. de salários, de oportunidades, de respeito, enfim. E o machismo é o contrário disso. O machismo é você legitimar que o homem tem uma superioridade em relação à mulher. Então, não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mulheres que dizem ser contra o machismo talvez não saibam, ser contra o feminismo, desculpa, talvez não saibam muito bem da história do feminismo e o quanto a nossa vida hoje é muito melhor pelas conquistas de outras mulheres que lutaram por nós no passado. Por exemplo, a gente poder votar. Então, eu acho que tudo é uma questão de se informar e se educar melhor. Eu acho que, eu concordo com você, eu acho que principalmente quem não passou por isso, quem cresceu já, com alguns direitos e podendo discutir a questão, talvez não perceba que houve uma época em que a mulher não podia nem assinar um documento sem autorização do marido se fosse casado ou do pai se fosse solteira. Não podia comprar imóvel, por exemplo. Exato. Eu posso tirar também dois exemplos para a gente ver como a gente está num movimento de retrocesso e o quanto a luta é importante. Eu fui presidente de mesa nas eleições, Heloísa, e três homens, não foi só um, três homens me perguntaram se eles podiam votar pelas esposas e na frente das esposas ele disse posso votar por ela porque ela não tem capacidade de votar. Mas ele não falou, bom, se tivesse falado brincando era um absurdo, mas eles não estavam querendo fazer uma piada infeliz não, Rejane? Não, o pior é que não, o pior é que por coincidência esses três eram senhores mais velhos e eu achei muito triste porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas realmente acredito que essas pessoas sempre estiveram aí pensando dessa forma, mas enfim, intimidados e hoje eles se sentem legitimados em fazer esse tipo de pergunta, se sentem no direito de dizer que acham que a mulher não tem capacidade para isso. a única orientação que eu fiz foi não, qualquer pessoa consegue votar, se ela sabe o número do candidato dela ela vai lá, ela coloca, ela aperta os dois números e aperta a tecla verde, ela não precisa nem saber ler que ela vai votar. Mas a gente precisa, mais do que nunca a luta é fundamental porque a gente não pode andar para trás. Já estamos, mas a gente tem que resistir o máximo possível. Você acha que nós vamos estar vivas para ver essa igualdade? Ah, Heloísa, eu sou otimista, então eu espero que sim. E eu te confesso que assim, eu trabalho com crianças e isso também me dá um profundo otimismo porque apesar assim, da gente ter na nossa geração, na minha geração, na sua geração, pessoas com a cabeça muito antiquada, muito fechada, eu tenho observado de perto jovens e crianças e vem aí uma galera com um pensamento totalmente diferente. Tem vindo aí um pensamento novo e quando esse pessoalzinho estiver de forma mais ativa na sociedade, eu digo ativo, votando, decidindo, não vai ter passo para, não vai ser difícil caminhar para trás novamente. É porque essa geração está sendo exposta a toda essa discussão, não é, Regiane? Que nós não fomos porque não se falava tão abertamente, não se falava sobre determinadas coisas. Então, eu não me lembro nunca ter ouvido falar em violência doméstica até, sei lá, eu ser, sei lá, até meus 20 anos, talvez, não, assédio sexual e abuso sexual, nunca, porque no Brasil, inclusive, quando eu estava crescendo, assim, não era considerado assédio sexual, era considerado uma brincadeira o cara, não sei, passar a mão em você, fazer fio-fio ou fazer uma piada grosseira. Então, a gente não foi submetido muito a esse debate. Eu fui privilegiada porque eu tinha um pai de cabeça aberta e uma mãe que era feminista, na maneira dela era feminista, porque ela era uma mulher independente, não dependia do marido, saiu de casa muito cedo, numa época que mulher não fazia isso e tal. E ela ensinou a gente que mulher tinha que ser independente, não tinha nada que dependesse do marido, mas não era a regra na época. Alô? Então, Rejane, é por isso que eu acho que essa geração agora vai ser uma geração diferente, porque ela está sendo bastante exposta. Você, por exemplo, que tem uma filha, como que a gente prepara não só a filha, mas o filho também, principalmente o menino até? Olha, eu acho que, primeiro, sendo, não tratando de forma diferente o feminino ou menina. Eu acho que tanto os direitos como as obrigações de casa devem ser as mesmas para qualquer que seja o seu gênero. Porque, afinal de contas, isso não te dá menos ou mais obrigações por ser menino ou menina. Então, isso, pelo menos, é um exercício que eu sempre busquei fazer, não só em casa com os meus filhos, eu tenho um filho menino e uma filha menina, mas tento fazer nas minhas aulas também. Não existe nenhuma diferenciação de gênero. Sim, às vezes, isso é... Às vezes, principalmente os pais, tendenciam a fazer algumas escolhas de gênero. Coisa simples, por exemplo, vamos fazer uma festinha. Os meninos levam refrigerante e as meninas levam a comida. Porque, afinal de contas, só levar a comida é mais tradicional as mulheres levarem, porque são elas que cozinham. Eu tento não criar esse tipo de estereótipo. A gente sorteia quem vai levar isso, quem vai levar aquilo. Em pequenos detalhes, para a nossa geração, Heloísa, eu acho que tem que ser um exercício, porque tem muita atitude já inculcada no nosso cotidiano. E aí é que eu me dá esperança, porque eu não vejo tanto essas atitudes na geração da minha filha, por exemplo. Não digo não só em relação a feminismo, mas, por exemplo, em respeito a diversas opções sexuais. Para a minha filha que tem 12 anos, é completamente natural, já há algum tempo, qualquer pessoa fazer a escolha sexual que melhor lhe convira ou não fazer uma escolha sexual ou não fazer uma escolha de gênero, escolher não ser binário. Para a minha filha isso é completamente natural. Eu, apesar de tentar fazer o exercício de ter a mente mais aberta possível, preciso reconhecer que não é uma coisa que eu aprendi em casa ou na escola. Para mim, é um exercício de tornar aquilo natural para mim. Então, isso já me deixa muito feliz. que para a minha filha ela me dizer, ah, essa amiguinha minha é... Por exemplo, vou citar um exemplo. Esses dias eu perguntei, ela estava com uma amiga e eu falei, sua amiga é gay? Ela falou, não mãe, ela é não binária, ela ainda não decidiu. E minha filha falou como se estivesse falando assim, não, ela não está usando o xoxo, está usando o calo. Isso me fez muito bem. E eu sinto isso nessa geração e em diversas outras questões que para a nossa geração foram muito mais polêmicas e opressoras. Por exemplo, na questão do peso, eu sinto que existe na geração de agora um trabalho muito maior de aceitação do corpo não perfeito. E é para, na minha geração pelo menos, era muito de você está gorda, você precisa não engordar, você precisa controlar o seu peso, precisa ter um corpo dentro dos padrões. E eu vejo na geração da minha filha, por exemplo, uma coisa de não, você é linda do jeito que você é. Você não precisa ser magra, por exemplo, para ser bonita. Você não precisa ter o cabelo com chapinha para ser bonita. E fico muito feliz, porque isso também acho que é uma questão importante do feminismo. A nossa força não está na nossa aparência. Sim, claro. Agora, eu estou interessada em saber quantos anos tem a Luísa? A Luísa tem 12 anos. 12 anos. Como que ela chegou nesse vocabulário não binário? Como? Como que ela chegou nesse vocabulário? Exatamente, Luísa. Aí que eu acho que essa geração me dá esperança. Porque apesar de ser algo que não é um tabu na minha casa, eu não me lembro de ter lidado com esse vocabulário em casa. Então, para mim, veio dos amigos dela. Isso é fantástico. É fantástico. Eu acho fantástico também. É fantástico. Isso tem me feito pensar muito e tem me dado muita esperança. Me faz sentir que não, eles já estão numa discussão anos avançada, mais avançada que nós. Já estão com uma aceitação muito maior que nós. É, você tem toda a razão. Isso dá muita esperança. Rejane, o que, para a gente, talvez encerrar, mas assim, o que é mais importante para a mulher hoje se firmar, para a mulher se colocar nessa sociedade? Será que a gente pode traçar alguma coisa, traçar pontos que são importantes? Como que a gente vive nessa sociedade que está se questionando todos os momentos e às vezes de uma forma que é agressiva, uma forma que agride? Como que a gente se coloca como mulher nessa sociedade? Olha, Luísa, eu não vou ter a pretensão de fazer uma afirmação categórica em relação a isso, porque eu também estou nessa busca. mas eu acho que o que me veio primeiro à cabeça e que talvez some a quem estiver nos ouvindo dizer é que eu tenho refletido muito a respeito do quanto a gente tem que ter consciência de que nossos problemas e nossas soluções estão em nós mesmas. Eu acho que a mulher por muitos anos procurou problemas fora delas para ser feliz e se procurou soluções fora delas para ser feliz. Eu acredito que quanto mais a gente entender que nós somos a origem dos nossos problemas, mas também a origem das nossas soluções, mais chance a gente tem de conseguir aquilo. Eu vi esses dias numa entrevista da Mária Betânica e eu achei fantástica que ela disse felicidade não há, existem momentos de alegria. Então, quanto mais temos consciência disso, conseguiremos encontrar e reconhecer esses momentos de alegria. Inclusive, lutar, entender aquilo que nós estamos, onde nós estamos nos deixando ser oprimidas e fechar essa porta e aonde nós estamos nos oprimindo também, porque eu acredito que somos muito oprimidas e muita dessa opressão já está dentro da nossa cabeça e a gente repete conosco mesmo. Na realidade, eu tenho uma outra pergunta. Tem você, se a sua vinda para os Estados Unidos mudou alguma coisa, ampliou, fechou e você traça uma diferença entre o que você pensava no Brasil ou o que você via no Brasil e aqui? O meio que você vivia lá e aqui? Olha, Heloisa, se por um lado eu vou te responder sim, eu não consigo ainda identificar exatamente quais são esses pontos, mas com certeza a Regiane que estava no Brasil não é exatamente a mesma Regiane aqui. Hoje eu sou uma Regiane mais forte e mais guerreira, mas eu acho, voltando, eu já acabei de dizer, eu acho que também essa Regiane já estava dentro de mim e de alguma forma a desestabilidade, a instabilidade de ter saído do meu conforto, do meu país, tenha me forçado a sair desse lugar comum e lutar mais. Hoje eu tenho certeza que uma das minhas grandes metas na vida é lutar pelos menos favorecidos e é muita gente, são muitas, muitas fatias aí, mas talvez no Brasil se você me perguntasse isso seria uma coisa que eu ia falar ah, eu acho importante, mas não com o peso que isso tem hoje. Hoje eu tenho certeza que tenho limites limites hoje, mas limites que são cada dia menores e que cada dia mais eu estou lutando para que minha vida seja plenamente para lutar por pessoas que não têm voz. Interessante. Bom, você quer deixar alguma mensagem, algum pensamento final? Ah, eu acho, eu vou só repostar aquilo que eu falei, eu acho que a gente precisa se conhecer mais enquanto mulher, não deixar a sociedade dizer o que a gente é, mas a gente se conhecer mais e a partir do autoconhecimento a gente ir atrás de lutar para ter uma vida melhor e proporcionar para as outras mulheres uma vida melhor e mais plena. Certo. Bom, sempre bom ter você no Estação Mulher, super obrigada, essas reflexões são ótimas porque ajudam a gente a pensar também, a refletir, então, essa conversa é uma conversa que não para aqui, ela é contínua. Sim, sempre bom falar contigo, Eduíza, muito obrigada. Obrigada a você, Regiane, tchau. Tchau, tchau.